Opa, sabia que eu faço live todos os dias? A partir das 2 da tarde, aqui no YouTube mesmo No meu canal XotoLives E cara, se a gente bater 10k de inscritos lá Eu vou tá fazendo um especial, onde eu vou pintar a metade do meu cabelo de vermelho, cara Sim, é maluquice Conto com vocês lá, link na descrição Putera, pra eu começar no... no head, véi Errei, fui moleque Nossa, essa risada do... do X-Burguê de maluco, né véi E aí, Oziel, salve, mano, quanto tempo, cara De buenas Ok É Natan, Djanga Caralho, mano, mano, fazia anos que eu não vi isso aí, véi Foda que o X-Burguê é muito ruim no early game, né, mano Peguei Pô, aí foda-se eu, né Ah, mas ele quase morreu, hein Caralho Puta que pariu Caralho, mano, quase que eu tomei, velho Puta merda Quase que eu tomei o famoso E aí, ô Bruce Como tá sendo a nova morada aí? Mano, tá sendo boa, cara Cê é louco Lá eu tava solo, lá, mano Tava sendo uma tortura lá Lá onde eu tava Tipo assim, eu gosto da cidade de Porto Alegre Eu gostei de Porto Alegre e tal O apartamento não era ruim, não Mas o foda é que Porra, eu ficava sozinho lá Não conhecia ninguém lá O geral também não gostava muito de ficar Preso no AP lá e tal Aí, tipo Nesse quesito assim Tava sendo horrível lá, velho Então em qualquer lugar aqui pela cidade Seria melhor Mas eu gostava da Eu gostava da cidade, cara Achava a cidade boa Ok Mano, essa risadinha do X-Bro Eu não tô tankando não, hein, velho Risada de psicopata O cara é maluco, velho Fazer o machadão de guerra Depois tem que fazer um slow também, né Pô, achei que tava melhor de farm, hein E aí, Marcos Salve, mano E aí, capivara otaku Como é que você tá? De boa? Ok Aí, o dano real do maluco é cabuloso, né, mano Olha isso, cara Ah, eu falei que tem uma Leslie aqui, né, velho Porra Pior que essa Leslie tá tankando tudo, velho Ufa Porra, Clarinha salvou, hein, Clarinha Caralho, humilde Muito obrigado, Clarinha Porra, ontem a gente recebeu só 5, mano Hoje você já mandou mais do que eu recebi ontem, cara Muito obrigado, Clara Você é um amigo, amiga Não, você é um amigo, amigo Não, você é uma amiga, amiga Ai, moia, essa barricada Pra fazer a botinha Graças, graças, Clarita Dobrou a meta e passou pro próximo Caralho, eu tô em mim Caralho, que isso, rapaziada São X, porque vocês esqueceram Quem eu sou Caralho Caralho Pouca ult, graças a Deus Também 3 ult, rapaziada Que isso Ó Caralho Caralho, muito chato, mano Cê é doido, velho Ah, eu não vou solar ele Nice Nice Nice, deu bom demais Ô, X-Burguinho God, tá, velho Mano, eu tanquei 3 ult Perdi só a armadura lá, velho Não, o Borg é psicopata, pô Bora fazer agora Peito Bruto E depois a gente fazer um Uma Varinha de Slow Pra ficar cozinhando os caras Assando os caras Vivo Os caras não se mexe, né Oh Um presente misterioso, Leandrão É que cê já mandou 10, né Um presente misterioso Muito obrigado pelo PIX, Leandrão Bob Esponja a mais, né Meu brother Já tem a voz do Do Morning, né Caralho O pai deslizou ali Caralho Caralho Bem na hora Meio que me salvou, né Eu ia ultar Mas ele me salvou Mas essa novara Ela é muito Passar fome, velho Ela não pode ver Um pouquinho Minhado Puta merda Fudeu Fudeu Agora eu que fiz Fomeado Fudeu Caralho Caralho Iniciate retreat Caralho 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 O que? Há muito rápido, hein? Comprou o jogo, comprou o jogo, desgraçado, velho Como é que ele não morreu, leque? What the fuck, mano Que isso, cara? Como é que esse cara não morreu, mano? Mano, quem joga é de Natan, pelo amor de Deus, velho O boneco todo estranho, mano O Natan vai tomar buff? Tô sabendo não Pô, gostava da um do cheeseburger de antigamente, hein Antes desse remake nele, hein Tá, ainda tô top farm, mano Dá pra buscar, dá pra buscar Eu vou buscar a F800 Nossa, nada que eu lutar, velho Oh, Jesus Nossa, mano, a galera foca demais, velho Que isso, cara Olha as ultidas malucas, velho Ok Ai, quase tomei um de graça aqui Um quer outro Ó Olha essa lésia, eu tô em mim Nem fodendo Olha o jeito que o maluco morreu, velho Vai, só lá, Natanzão Vai se achando aí, vai Vou ficar na Estrategia aqui, rapaziada Estrategia, mano Ah, o foda é que se eu for agora pela Beck ali Pra esses meninos passar, mano Se eu for agora pela Beck Ah, vou voltar, foda-se Ok Acho que dá pra alcançar ele Nossa, não Mentira, velho Que esse cara ficou vivo ainda, velho Tô de ult Porra, tomei um teco Perdi a ult, tomar no cu Tomou o coto que tem que ter no farmar Armadura Boa, Dartzão Agora é você e você, né, Manobra Ok Iniciar o retreat Nandomo, Nandomo, Nandomo! O nosso turrete foi destruído. Você tem matado um inimigo! Nandomo, Nandomo! O nosso turrete foi destruído! Nandomo! Isso é tudo! É tudo. Cuidado! Não que eu vou destruir! Eita Aconteceu A gente fez o Lord, hein, rapaziada A gente fez a mágica agora, né Tá com mau contato, peraí Tá Eu só morri uma vez, só foi basicamente isso que aconteceu O que foi isso? O que foi isso, Guini? Aí é foda Maluco, os caras derreteu, lógico, nem vi Agora tem que virar neles, mano A gente já perdeu o Lord, já Me ajuda, seus macacos Porra Mano, a Edith ficou pra frente, cara Filha da puta Cara, de vez ela vir pra trás Pra tancar, não, ela vai pra frente Foda-se Caralho Desuei agora, mano Caralho, cara E aí, ô futebol Acabei de pegar as GM no rock Aí sim, cara, brabo E aí E aí Meu amigo. Ok. Ok, ok. A porra. Mano, ela tentou já, hein? Ela fez essa play várias vezes já, tadinha. Cara, enfim, um flash. Por que, caralho, esse moco deu flash? O cara tá tentando fazer essa play, hein, mano Ih, Saga deu um boot, salve, mano De buenas, meu, mano Pô, acabei de começar, velho Tô na primeira PT ainda Caramba, bundão, velho Qual é a época que ele ficou batendo Ah, mano, eu tentei tirar Novara Eu achei que o Nathan tava no papo já ali, morto, tá ligado Dá pra gente fazer Bora, Lord, mano Bora, filho, você tem que me ajudar, mano Já vou virar na Novara já que se lasse Nem fudendo o que ela passou já Caralho, onde ela tá ali Cara, que filho da puta, mano Ah, vou matar, foda-se nem que eu morra Tá bom Caralho, Novariazinha Rato, velho Ela deu a volta, mano Ok Caraca Quase tomei o famoso ali, mas não Ah, mano, o Borg é forte Não é um herói ruim, tá ligado Não é o pior soldado Tá longe seu pior soldado Caralho Caralho Olha o dano do bichinho, filho Ih, caralho Ah, mano, sai de mim, velho Errou 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 Puta, tinha uma laser ali, velho GG Não tá tendo ADC Pra bater de frente com esses caras Mano, é que sabe qual que é a tru aqui, mano Não tem DPS no meu time, velho Clint não é DPS E aí, na TF Os caras bagaços E aí, Thay Ó, trocou de fotinha Pá Toda, toda Ô, você tá me deverendo um pigzinho, Thay Que aquela live lá caiu Aí, ficou pra essa, não? Não, não 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 vem não, hein Se for que eu mandar Se for que eu mandar os membros, pá Aí se for que eu mandar um agrado Pode fechar a metinha, eu deixo, vai Hoje tá fácil, hoje tá fácil, hein Hoje tá facinho, mano Mano, pior Quanto mais demora a PT, mais Melhor pra eles é, velho Os caras tá com a sense ali Do late game, velho Vai, mano Antes que nasça mais wave, velho Mano, acho que nasceu, tá Esse cara demorou tanto Que eu acho que nasceu, essa porra Ó, o Clint nem dá dano, velho Nossa, nasceu, mano Olha o tanto de super minion aqui Tem puta que pariu, velho Não, não Ah, coeta Aí você vai meter essa mesmo Nossa Bad, bad Decepcionado Não esperava isso de você, não Fazenda Para de brigar, velho Filha da puta, mano Só roubou meu... Pior que eu não tanco esse cara, velho Vou dar uma splitada aqui, velho Meu boneco não é de split Mas foda-se Eu esperava Caralho Olha o Daniel Eu esperava Esfrega na cara dele Ô, Thay Mostra que você não é desse jeito, mano Cara, tomei só um teco da lésia, fi Só um... Só um petisquinho só Um petisquinho só Fio, vou embora Vamos embora Rubar Bebê Cai, levanta Bebê, cai, levanta Esse cara deu B Ih, Mirelle, salve, mano Eu tô de boa, e você? Como é que você tá? Tranquila Mano, meia hora de PT Não aguento mais não, véi Cara, nunca pego o Blue, véi Ah, como é que eu vou passar ali, véi? O inimigo tem que ser O inimigo tem que ser Tem como Tem como Oh, Nulta, não vale aqui não, véi Tá bom, levamos o tanque deles Caralho, ele dando essa mina, véi Pô, 30 minutos pra perder uma estrela É triste, hein, véi É que o time dele está muito late game, véi Tá bom, é a parte difícil Nice, porra, deu bom Nice, caralho Lá top, lá no top, lá Bora, 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 bora Go, 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 go Eu tenho 28, 27 segundos 26, 25, 24, 23 Bora, bora, 15 segundos, mano Oh, Jesus 13 segundos, 12 Eu acho que não vai dar Ele vai nascer lutando Vai puxar o... É, dá pra dar GG Mas eu nessa minha wave não vai dar não Valeu, amigão Então, tamo junto Até a próxima, cara Sim Cara, 30 minutos pra perder É triste, véi Eu tô triste pelos caras, véi Eu tô triste por eles, tá ligado Eu imagino a decepção Você perder 30 minutos da sua vida, tá ligado Tipo, pra nada Isso aqui é pra nada, véi Caralho, doideira, véi Tá bom, não acontece Eu tô triste, véi Eu tô triste, véi Eu tô triste, véi Eu tô triste, véi Eu tô triste, véi